O Wesley bateu pelo gol! Gol! Boa tarde, começando o Globo Esporte daquele jeito que foi toda a temporada de 2020, com o Palmeiras levantando taças, Paulista contra o Corinthians, Libertadores no último minuto contra o Santos, e agora o tetracampeonato da Copa do Brasil para cima do Grêmio. Uma tríplice coroa de respeito, o rei do mata-mata em São Paulo, na América e no Brasil. Quando o árbitro apita o início do jogo, no livro da temporada palmeirense, falta apenas um capítulo. O time campeão paulista naquela final emocionante nos pênaltis contra o Corinthians, e também campeão da Libertadores no último minuto contra o Santos, quer agora a Copa do Brasil. E tem a vantagem de jogar em casa e pelo empate, mas vai tentar negociar isso com o Grêmio. Foi a primeira chance clara, claríssima do jogo! Nos primeiros minutos, o time de Renato Portaluppi fica mais com a bola e na busca do gol, oferece ao time do Abel Ferreira o que ele mais gosta, o contra-ataque. Tem um com o Rony. Depois, tem mais um com o Rony. Rony vai arriscar de longe. E tem até um gol do Rafael Veiga, que é anulado porque o Rony está impedido. O bandeira marca impedimento do Rony quando ele dominou antes do chute do Rafael Veiga. Um primeiro tempo com o placar intacto. E já está lá no livro. No Paulistão foi assim e na Libertadores também. Com o Palmeiras, o melhor sempre fica reservado para a segunda parte. O Grêmio com a bola e o Palmeiras armado para o contra-ataque de novo. Rafael Veiga, o camisa 23, que joga como se fosse um camisa 10, leva a bola por 60 metros. E dá um presente para o Wesley? Abriu na esquerda, o Wesley bateu pelo gol! Gol! Sei lá, agora estamos na história, né? Acho que é um grupo único para a história do Palmeiras. História. E falando nela, quem se importa de ver o mesmo filme duas vezes? Se ele é bom? É verdade. Mais um contra-ataque e na temporada que o Palmeiras finalmente dá espaço para quem é cria da base, nada mais normal que um gol de menino. Gabriel Menino para o gol! Para quem só precisa de um empate, 2 a 0 é aquele final que não deixa dúvidas. Na final, um campeão que vence os dois jogos é um campeão sem discussão. E o Palmeiras comemora, corre, grita, grita, hoje sim Palmeiras! É um título muito importante que nos coloca de vez para a história do clube, né? Atriz e Coroa, com uma Libertadores. Feliz, feliz e tem que acreditar, a fé tem uma voz. E a voz tem cada som? O Caio, você que é um especialista em música, o que é isso Caio? É um funk. É um funk. Caixa de som, óculos e funk. Colocar ele na coreografia eu posso? Pode, então a gente vai ensaio agora. Tem que tomar cuidado, meu! Agora você, Gabriel Menino, é que vai entrevistar seus colegas. Vai, valendo! Me fala desses quatro títulos que você ganhou esse ano. Ah, é os quatro títulos bem importantes, né? Para a nossa carreira. E graças a Deus, a melhor base do Brasil está dominando o Brasil inteiro. Esqueça tudo, pai! Falei! Os três mosquiteiros aqui, entendeu? Mas menino, o trem aqui, aqui é o trem, aqui é o menino, o trio. Pronto, acabou. Não tem muito o que falar, só campeão e pronto. Hoje, São Paulo é nosso, o Brasil é nosso. E não se esqueça, a América também é nossa. Vem, 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 vem! A vitória é nossa, mas a glória é toda dele. É, porque eles, porque eles não são usados, então... E a voz no plural é um coral. Olê, 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 olê! Viste, viste! É isso. Só uma família suporta unidas 79 jogos. Só uma família de verdade suporta tanta coisa. E o livro do Palmeiras da temporada 2020, que na verdade só terminou em março de 2021, agora só precisa de uma cena para ilustrar a sua última página. Um gesto do capitão que nesta temporada tão especial será repetido pela terceira vez. Palmeiras campeão da Copa do Brasil 2020! O Caio Ribeiro está aqui comigo, Caio, vou falar a verdade. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, mas o time de 2020, o time da atualidade é o Palmeiras, né? Sem dúvida, é a grande equipe da temporada. Palmeiras ganhou Paulista, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil e com uma molecada extremamente talentosa. Eu ia te perguntar isso, Caio, enquanto a gente vai rodando aí, é uma mescla, né? Mas a minha sensação é que esses moleques fazem mais a diferença até do que os veteranos, né, cara? É, você tem ali uma estrutura, uma base de jogadores mais experientes justamente para lançar essa molecada. Então você tem o Everton, você tem o Gustavo Gomes, você tem o Felipe Mello e o Luiz Adriano. O resto pode enxertar eles que são muito bons de bola. E tem tanto moleque bom de bola que às vezes no segundo tempo a opção do banco faz a diferença também. Total, muito bom, que elenco tem o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. Daqui a pouco uma matéria especial com o Abel Ferreira. Agora a gente vai para o clássico Sansão, com dilúvio no Morumbi. São Paulo e Santos fizeram um clássico dos técnicos argentinos, Crespo contra o Olan. E debaixo d'água, São Paulo afogou o peixe. Toda a caminhada começa com o primeiro passo. Hernan Crespo e Ariel Olan estão apenas começando a caminhada deles no futebol brasileiro. Neste final de semana, os caminhos se cruzaram. Ter um estrangeiro no comando técnico de São Paulo e de Santos não chega a ser uma novidade. Mas pela primeira vez na história, as duas equipes se enfrentaram sendo dirigidas por treinadores argentinos. Só que no primeiro tempo, nenhum deles foi protagonista. Temos três minutos, primeiro tempo. Muita água. E o Santos tenta mais uma vez. Dá-lhe bola! Bola parou na poça. Tá difícil, né? Mas a gente coloca a vontade em primeiro lugar. É jogo de dividir com o zagueiro. Sobrar uma bola ali e fazer o gol. Porque o campo tá, por enquanto, sem condições de jogo. O jogo fica mais brigado, né? Tem cruzamento. A bola vem abrindo. Toca de cabeça! Gol! Gabriel Sara marcou o primeiro logo aos quatro minutos do segundo tempo. Crespo mexeu no time. Colocou o Rojas e o Luan em campo. E o São Paulo foi outro. O São Paulo, no segundo tempo, é dono do jogo. As substituições... A substituição deu certo do Rojas e depois do Luan também. Luciano ampliou a vantagem com a ajuda do Luan Pérez. Tu pode cruzar, do toque pra trás! Gol! Só três minutos depois, Pablo fez o terceiro. Que perigoso! Pablo bateu! Gol! Aliás, precisamos falar sobre esse homem. Pablo Felipe Teixeira. Nunca critiquei. Em três jogos com o Crespo, ele tem dois gols e duas assistências. Os torcedores mais empolgados já conseguem até ver traços do treinador no atacante São Paulino. Voltando para o jogo, que ainda tinha tempo para mais. Tietê ajeitou, bateu, colocado! Gol! Para encerrar a goleada, Tietê guardou essa bola com carinho no gol do John. São Paulo, quatro. Santos, zero. Quando perguntaram para o Ariel Olan qual era a avaliação da estreia, foi assim que ele reagiu. Bom, o resultado para um primeiro jogo, num clássico, não é o que nós desejamos, nem sonhamos. Tivemos poucos treinamentos, três, praticamente quatro treinamentos. Fundamentalmente, a noite é do grupo. Do grupo que está aqui. Que concentrou aqui. Todo grupo. Quem esteve no banco e não entrou. Os que entraram cinco minutos. Os que entraram dez. Todos. Todos fizeram uma partida excepcional. 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 Fim de papo! Olha a festa aí do Crespo! Vamos mostrar agora os gols do Corinthians, que jogou no sábado de manhã com a Ponte Preta. Muitas caras novas. O Timão sofrendo com a Covid aí, ó. Um a zero. Saiu na frente a Ponte Preta. O primeiro gol da Ponte. O Corinthians empatou com o Matheus Vital, né? Lembrando que o João Veras fez o gol da Ponte. O Matheus Vital empatou o jogo nessa bela chapada, golazo. E o Jô perdeu o pênalti, mas aproveitou o rebote, fazendo dois a um vitória do Corinthians. Vamos continuar falando do Palmeiras. Sábado a gente mostrou a Dona Heloísa, palmeirense fanática. Vai pra todos os jogos. Prova que no Dia das Mulheres, lugar de mulher, onde ela quiser. É ou não é? Gabriela Ribeiro. Feliz Dia das Mulheres pra vocês duas. É isso, Andreoli. Obrigada a todas. Tô aqui na casa da Dona Maria Heloísa. Quem assistiu o Globo Esporte de sábado sabe a história dela. Quem não assistiu, fica aí a dica pra assistir no Globoplay depois. Uma palmeirense de 81 anos, sempre acompanhou o clube. E hoje pela manhã, eu conversei com a Dona Maria Heloísa por videochamada. Pra saber como é que foi o jogo pra ela, como é que foram as reações. E ela me contou que o pessoal, depois do jogo, ficou ligando pra ela por telefone. Pra ver se tava tudo bem, né Dona Maria Heloísa? Tá tudo bem com o coração? Tá tudo certo por aí? E olha, hoje cedo ela mandou um recado pros jogadores do Palmeiras. Vamos ouvir. E não posso deixar de dizer que viva o verde. Que é essa minha saudação pra todos os palmeirenses, principalmente pra essa turma toda, que deu sangue e esse ano jogaram demais. Tá aí a comemoração da Dona Maria Heloísa Andreoli. Valeu Gabi, ela viu tudo, viu até o mundial a Dona Heloísa. Daqui a pouco uma matéria especial com o Abel Ferreira. Quatro meses, dois títulos. Um técnico desconhecido num continente distante. Comandando a nau alviverde em muito menos tempo que outros portugueses, Abel já fez história. Em quatro meses conquistou o Brasil e a América. Pras mulheres palmeirenses vivendo esse dia especial. Pra todos os palmeirenses, Abel Ferreira. O tempo cinza e chuvoso deixou o cenário ainda mais melancólico do lado de fora. Era a final da Copa do Brasil no pior momento da pandemia em São Paulo. Comércio fechado, ruas vazias, silêncio. Em condições normais, o torcedor estaria eufórico percorrendo esse caminho num dia tão importante. Essa situação nunca vai ser normal, mas pra um palmeirense, por enquanto, essa é a única realidade que existe. O técnico Abel Ferreira só conheceu o estádio que agora também é a casa dele desse jeito aí, vazio e sem torcida. Não que isso tenha feito diferença nessa trajetória. O torcedor do Palmeiras deve estar com saudade de fazer esse caminho. Dos corredores da Arena até as arquibancadas é jogo rápido. E boa parte dessas arquibancadas fica pertinho do campo. Uma em especial, essa aqui, dá só uma olhada. Ela fica colada com a área técnica. Hoje, esse lugar pertence ao português Abel Ferreira, mas ele nunca esteve aqui com esse estádio lotado, sentindo a energia do torcedor palmeirense. Mesmo assim, e com só quatro meses de trabalho, ele aprendeu rápido como representar o Palmeiras. Quando chegou ao Brasil no começo de novembro do ano passado, Abel Ferreira era um desconhece. Um jovem técnico português que estava trabalhando no futebol da Grécia e que nunca tinha conquistado um título sequer. Mas logo de cara, ele já deixou claro com qual mentalidade veio para cá. Eu atravessei o Atlântico, não fui para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade. Vim para aqui para trabalhar junto do clube, vim para aqui para ganhar. O desconhecido ganhou títulos e novos filhos que ajudam a compensar a ausência dos que ficaram em Portugal. Posso vos dizer que foi a primeira coisa que me lembrei logo a seguir. Até ganho o título e vou ver se consigo negociar com eles para eles virem. Certamente estão assistindo. Estão, seguramente. É, eles chamam. Campeão! É, campeão! A forma que eu tenho de compensar a saudade que tenho da minha família é com estes filhos que eu arranjei. Olha que fascinating! Filhos que fora de campo não são muito obedientes. Inter Shout Out! Só que mesmo assim, eles também merecem escutar isso aqui ó. Mas a educação e o carinho que vem marcando a trajetória do português no Palmeiras dão um tempo quando ele está na área técnica. Com os jogadores, é o tempo inteiro no ouvido. A Bel gosta de assomear para chamar a atenção de quem está no campo. Enquanto o jogo rola, vai fazendo anotações no papel. E mesmo em momentos de explosão, ele não é de se empolgar. Quando o Rafael Veiga arrancou da intermediária defensiva, a Bel apenas acompanhou e daí para frente, praticamente não reagiu mais. A Bel na esquerda, o Wesley bateu para o gol! Gol! Wesley! Gol do Palmeiras! Depois do primeiro gol, só Rafael Veiga teve direito a um agrado. Mas o segundo gol, enfim, foi diferente. Era o Palmeiras garantindo o título da Copa do Brasil. Olhou, foi para cima, conseguiu escapar! Gabriel Menino, o gol! Gol do título! Gol de Gabriel Menino, gol do Palmeiras! Pouco antes do fim do jogo, Renato Gaúcho deu uma olhada para o relógio no telão e aí decidiu parabenizar o português pela conquista. Quatro meses de trabalho, dois títulos conquistados. Na hora de levantar a taça, Bel Ferreira foi mais jogador e menos técnico. Já parou para pensar como seria vencer esse título com esse estádio lotado? Seguramente seria algo extraordinário, porque eu sei como vibram os nossos adeptos, os nossos fãs. Os caras gostam de você aqui, né? Eu mandei mensagem para mim perguntando do homem, o que eu falei? O que eu falei? Mandei mensagem para ele perguntando como você era e ele me mandou um ódio falando, ele é demais, é um cara trabalhador, focado. 24 horas, vamos comemorar, depois acabou. É regra do homem, é regra do homem. Acho que criámos aqui uma relação, acima de tudo, a respeito. Eu disse-lhes a eles que eu trato os meus jogadores como me tratam as minhas filhas. Mas eles é que iam escolher o pai que queriam. Eu sei ser bom e sei ser mau. Eles é que iam escolher. Agora, quando eles abraçaram a nossa ideia de alma e coração, é algo que é difícil de explicar, mas eu acho que se sente dentro de campo. A forma como eles se entregam, a forma como eles vibram, a forma como eles desfrutam desta forma de jogar. Um dia, Abel Ferreira não será mais técnico do Palmeiras, mas o Palmeiras estará para sempre na vida dele e talvez seja para sempre mesmo. Reparem, é impossível não ficar... Eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo, nenhuma. Os meus jogadores já me estão a desafiar. Mister, tenho que fazer uma tatuagem. Do Palmeiras? Da Libertadores, porque não? Do Palmeiras? É impossível dizer que esquecerei este clube. Quero um dia regressar aqui, estar sentado ali em cima e ser respeitado. Só isso e adistir grandes espetáculos, porque o país de futebol é o Brasil. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado pela atenção. Mesmo com apenas alguns torcedores convidados na Arena, deu... Obrigado. 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 Obrigado.